Música Se tem um lugar nesse mundo que a vista lá de cima deve ser maravilhosa, é o Rio de Janeiro. E hoje eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer aqui no Rio, que é um voo panorâmico para a gente conhecer as principais atrações da cidade. E claro, você vai junto comigo e na janela. Antes de começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar. Para fazer isso é bem simples, basta clicar nesse botão vermelho, inscreva-se, que está do lado direito embaixo desse vídeo. Em seguida vai aparecer um sininho, você clica nele e seleciona a palavra todas. Pronto, fácil assim. Só não esquece de dar o seu like e comentar o que mais te agradou. Eu vou tentar responder todo mundo. Música Olha só quem está chegando aí. Música Música Eu vou te falar, é difícil, eu acho que se você fizer esse voo 100 vezes, eu acredito que você vai ver uma coisa diferente a cada voo. São muitos detalhes, muito lindo. Música Ah não, está acabando. Vontade de estar voando aqui o dia todo. Rio de Janeiro é viciante. Música Para evitar o congestionamento, o transporte público é sempre uma boa ideia. No Rio de Janeiro existem opções bem interessantes, como o BRT, que significa Transporte Rápido de Ônibus, que sai diretamente do aeroporto internacional e segue para diversos pontos da cidade em um corredor exclusivo. Tem também o VLT, que significa Veículo Leve Sobre Trilhos, que conecta a rodoviária ao aeroporto Santos Dumont e depois segue para mais 32 pontos da cidade. Ambos custam R$ 3,80. Essas são opções práticas e econômicas para evitar os engarrafamentos. Música E hoje a gente acordou bem cedo. Eu já estou aqui com o pessoal da Costa Oeste para fazer o famoso Jeep Tour comigo, meu parceiro Xandão. Queria saber, como é que começamos esse passeio? Então, hoje a gente vai passear pelas melhores praias da região metropolitana do Rio de Janeiro, que são as praias aqui da Zona Oeste. São essas praias Barra da Tijuca, Reserva, Recreio, Prainha, que é onde nós estamos, depois Brumaria e Barra de Guaratiba. Depois nós espalhamos uma trilha até a Pedra do Telegro, que é um ponto muito interessante aqui de Barra de Guaratiba. Xandão, chega de papo. Bora continuar esse Jeep Tour. Vamos lá que tem muito lugar bonito ainda pra gente conhecer. Bora! Música Música Dando continuidade ao nosso passeio, agora estamos na famosa trilha da Pedra do Telégrafo, que inclusive foi muito pedida nas mídias sociais. Xandão, eu tenho duas perguntas pra fazer. É verdade que essa é uma das maiores florestas urbanas do mundo e que Pedra do Telégrafo, esse nome vem da Segunda Guerra Mundial, isso é verdade? Isso sim, é verdade sim, Rodrigo. Pedra do Telégrafo porque aqui existia um ponto de observação militar brasileiro em que eles observavam os navios alemães na Segunda Guerra Mundial. E sim, Rodrigo, não é um dos maiores. Aqui é a maior floresta urbana do mundo, que é chamado Maciço da Pedra Branca, que compõe desde aqui até o final da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pra chegar até essa pedra, mais ou menos o quê? 30, 40 minutos? É, do início da trilha, uns 35, 40 minutos, vai terminar do ritmo de quem estiver caminhando. De 0 a 10, o que a gente vai encontrar aqui de dificuldade? Ah, eu acho que é a dificuldade 5, tranquila. 5, tranquila. É uma caminhada tranquila, sombra quase todo o tempo do percurso, andar cercado de natureza, ouvindo o som do espaço, da natureza local, acho que é muito tranquilo. E o grande presente é quando a gente chega lá com a vista, não é isso? É, aí vocês vão ver, aguardem e confiem. Bora, tem muito pela frente. E uma dica bem importante é, venha pela manhã, não é isso, Xandão? Isso aí, de manhã cedinho, trilha sempre pela manhã cedinho. Porque o sol aqui do Rio de Janeiro... Roupa apropriada, roupa leve, short, camiseta, tênis apropriado pra caminhar. Protetor solar, não vai esquecer, meu filho. Repelente, enfim. É, pessoal, cheguei na famosa pedra do telégrafo. Estou aqui pendurado. Olha que visual, gente. E é alto, hein? Vou dizer pra vocês que eu estou curtindo esse visual. Estou ficando um pouco cansado. Ai, meu Deus do céu! Nossa, Rodrigo, Rodrigo! Brincadeira! Agora sim, eu sei por que essa pedra ficou famosa nas mídias sociais. É só uma ilusão de ótica. Xandão, além das fotos criativas que a galera tira nessa pedra com a ilusão de ótica, temos um visual maravilhoso com essas praias selvagens. Verdade, Rodrigo. Temos aqui ao fundo a Praia do Perigoso, que não tem nada de perigoso. Praia do Meio, Praia Funda. Lá na frente tem a Praia do Inferno e lá ao fundo, Grumaria. São praias realmente muito bonitas, que não tem intervenção urbana. Você pode ver que é água salgada, areia e mata atlântica. Mas existem algumas trilhas que a gente tem acesso a essas praias? Sim, existe a trilha da Praia do Perigoso, a Praia do Meio. Todas elas você pode chegar ou por barco ou por trilha, sim. Sensacional! Daqui a gente vai seguir por um restaurante que inclusive a gente passou por ele, a gente passou por todo esse caminho, dessa costa, né? A gente passou por toda essa costa, que é um restaurante bem interessante, não é isso? É, um restaurante que a gente fica bem, praticamente, dentro do mar. É o Mirante de Grumaria, um restaurante que vale a pena, especializado em frutos do mar, que tem uma vista realmente sensacional. Depois de uma trilha dessa, eu acho que vai cair muito bem, hein? Sem dúvida. É, pessoal, amanhã foi show de bola, o dia maravilhoso, muitas paisagens, trilha, montanha. E ainda não acabou, nós estamos num restaurante... Mirante da Prainha. Que coisa linda, hein? Vamos terminar o nosso passeio por aqui, né? Isso aí, um restaurante que é praticamente dentro do mar da Prainha, que é uma praia na reserva ambiental, uma praia realmente uma das mais bonitas do Brasil. Sem dúvida alguma. Eu queria saber o seguinte, pra galera que assistiu, gostou, quer ter essa experiência, como é que faz? É só entrar no site da nossa, www.costalestrj.com.br. Também lá tem Facebook, tem Instagram. É só entrar lá e fazer o contato com a gente. Por agora, meu amigo, eu vou curtir essa paisagem e uma comidinha carioca. E a gente não pode esquecer dos bairros e praias mais tradicionais da cidade, como Leblon, Copacabana e Ipanema. Aqui está a maior concentração de hotéis da cidade, com bares, restaurantes e muita agitação. Não é à toa que é considerada a região mais boêmia do Rio de Janeiro. Com o Biscoito Globo eu já estou salgado. Vê o que mais combina aí, vamos ver? É o que mais combina, é a cara da praia. O pessoal não perde uma praia, não venta e não come um globo e beber um mate com limão. Como é que é tonal aí mesmo, cara? É quinho. Quinho. Temos aqui então o mate. A mate natural. E o limão. E a limonada da fruta, é. Vamos fazer o seguinte, eu quero quase até lá em cima. Deixar mate. E aquele limãozinho. É o mais pedido, é o melhor. É o mais pedido, é o melhor. Quinho, gente boa. Aê. Fechou. Fechou. Um pouquinho do limão. Aí o chorinho depois tu vai calcular aí como é que tá aí. Tá exato. Tá faltando alguma coisa. E tá gelado, pô. Tá gelado. Como é que faz ser gelado o negócio desse? Esse galo é térmico, né, cara? É um turíquido que é... O único turíquido que é concentrado direto no gelo é o mate limão. O resto é na caixa, com gelo em volta da lata, do copo. Esse aqui não. O gelo vem direto dentro do galão do inox, junto com material, com mate e com limão. Delícia aqui, ó. Você vai me ajudar aqui. Segura isso aqui pra mim. Vamos ver se combina mesmo essa história do carioca. Porque se tem uma coisa que é muito carioca é chá mate com o biscoito globo salgado, né? Eu acho que vale a pena. Vai puxar mais no sabor, é. Olha só o barulho disso aqui. Isso aqui tá lá na boca. Hummm. É quando o berdo do mate tá aquela lavada refrescante. Um brinde ao meu amigo Pinho, que está fazendo a alegria dos cariocas e turistas do mundo inteiro que vêm pro Rio de Janeiro. Obrigado, Pinho. Obrigado, com certeza. Obrigado a vocês aí, pô. Pela moral, pela força aí. 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 O Museu da Seleção Brasileira é parado obrigatória. Um local moderno e imersivo, onde aprendemos muito sobre a história do nosso futebol até os dias de hoje. Depois da gente passar no primeiro estágio, que mostra a paixão do brasileiro pelo futebol e principalmente pela seleção brasileira, aqui mostra toda a história da seleção desde a primeira partida. Na minha opinião, as camisas antigas são as mais bonitas, principalmente essa de 1950 até a primeira, com aquela cordinha, há 102 anos atrás. E o que eu tô sentindo é que a evolução das camisas a gente acaba voltando no tempo, porque a desse ano é muito semelhante com a de 1950. E agora a gente tá chegando na parte interativa aqui do museu. Olha que bacana. Aqui são rádios onde você sintoniza e escuta a narração de um jogo. Acho que foi do Zagalo, hein? Gol do Zagalo, hein? Mais pra cá, olha que bacana isso daqui. Super tecnológico. Com dois dedos a gente vem pra cá e consegue selecionar o momento da seleção brasileira. Vamos pegar uma Copa de 2002, vamos lá. 2002. Tem aqui os jogos que eu tô vendo. Olha, a gente consegue até assistir, vamos ver? Aí sim, isso eu gosto de ver. Ronaldinho Gaúcho, opa, golaço, hein? Rivaldo, craque, esse é craque, hein? Como em praticamente todas as salas aqui do museu, existe muita interatividade. Aqui, por exemplo, a gente consegue conhecer todos os troféus da sala com apenas um clique e movimentos. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver o resultado dos jogos, algumas fotos. Esse é outro espaço super interessante. Em uma projeção de 360 graus, a gente se sente dentro do estádio, com som e imagens dos jogos, contando a história do Penta Campeonato, até a gente chegar no Penta. Olha só que corredor interessante. Desse lado, nós temos a representação das bolas utilizadas no futebol de rua de praticamente todos os estados brasileiros. E aqui em cima, nós temos o nome de todos os jogadores que foram convocados pelo menos uma vez na seleção brasileira. E aqui nós temos a representação do Penta Campeonato, As noites na região da Barra da Tijuca são sempre bem movimentadas, com muitos bares, restaurantes e agitação para todos os gostos. Bom, você deve estar imaginando que eu estou numa livraria, num sebo. Não, senhor, eu estou em um dos bares mais descolados aqui na Barra da Tijuca, o Cult Collector. O Cult Collector, por exemplo, é um local que reúne arte, música, design e a cultura rock'n'roll, além de uma variedade de bebidas somados a uma decoração underground, o que torna um bar único. A variedade gastronômica por aqui também é grande, podemos encontrar de tudo um pouco. Do restaurante mexicano, como o Guacamole, que possui uma atmosfera bastante divertida, com uma decoração característica recriando um pedacinho do México, até a gastronomia mais elaborada, como o Ibistro, um restaurante que reúne os cinco biomas brasileiros em seu cardápio, assinado pela chefe Morena Leite. E aí, está curtindo o nosso conteúdo? Quer que esse canal esteja sempre ativo com novos vídeos? Então, para nos ajudar, não vai te custar absolutamente nada. É só deixar o seu like e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Eu sou suspeito para falar, eu adoro vir para o Rio. Toda vez que eu venho para cá, eu me surpreendo. A cidade vive em constante evolução, em todos os aspectos. No programa de hoje, por exemplo, tivemos arte, gastronomia, muita natureza, o dia maravilhoso e a noite carioca, que é sempre muito gostosa. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau!